Ju? E aí, fechamos? Tudo certo? Malas? Cachorrinho? Jogou o Maps. Então vamos embora? A gente tá indo pra onde, meu amor? A gente tá indo pra triunfo. Dizem que é lindo lá, uma cidade histórica. A gente vai contando um pouco do que a gente conseguiu aprender sobre essa cidade aí que a gente tá pra gente conhecer. Acabamos de passar a divisa de Ceará. Agora são seis horas da manhã. Amanhecendo aqui nesse vale. O pessoal chama de Baixa Verde, que é a pousada que a gente tá hospedada. Saí bem cedinho pra dar uma caminhadinha com os cachorros ali, levá-los no banheiro e contemplar o sol nascendo. Bom dia, Juju. Ai, bom dia. Conta um pouquinho como é que foi acordar no meio dessa floresta linda aqui. Ai, foi bem gostoso. É um silêncio, né? Um silêncio bom, assim. O sol entrando na janela, foi bem lindo. É um santuário aqui, né? É, amanhece bem na frente do quarto, assim. Então, foi bem bonita essa luz de inverno batendo meio enversada, tá linda. Foi bem gostoso, acho que... Oi, gente. Estamos em Triunfo. E chegamos aqui na Porta do Céu com São Pedro. Depois a gente mostra aí o detalhe desse mosaico lindo aqui das Portas do Engenho de São Pedro. A gente decidiu vir pra cá porque nos disseram que tem um clima um pouco mais ameno. Então, a gente descobriu que ele é 5 graus a menos do que lá no Crato, no Ceará. Aqui é Triunfo, Pernambuco. Com mil metros de altitude, né? Tem mil metros de altitude. É super alto. É legal essa coisa da montanha porque a gente mora nos pés da Chapada Dorari, porque é um santuário também, né? Só que aqui a gente teve que subir a serrinha pra chegar nessa altitude e não é exatamente uma chapada. Aqui é um morro mesmo, né, Juju? Que tem produção de café e cana, né? De café e cana. E a gente achou lindo porque ele tem um lago, assim, no centro da cidade que é um marco da cidade, do local mesmo. E é muito incrível porque ele fica assim, a gente subiu, subiu, subiu e aí forma como se fosse uma baixada mesmo, né? Onde tem o lago e tem montanha em volta. Então, é super bonito, assim, forma como se fosse um funil entre as montanhas. Então, a gente tá em cima de uma dessas montanhas aí que dá pra ver a cidade. É um vale, né? Esse funil que a Juta fala é um vale aí que tem essa lagoa lá no centro. Então, é muito especial esse lugar, tem uma arquitetura do século XIX, início do Brasil-República. Parece, pelo que a gente entendeu, aqui era uma aldeia indígena e com a expansão do café, né? A virada ali do Brasil-Império pro Brasil-República. Em conexão também com a capital, né? Recife e Olinda. E teve esse polo aqui em triunfo que fica bem no interior do Pernambuco, perto já da divisa com a Paraíba. Bem na linha mesmo dos estados. E criou-se aqui um polo forte que até hoje é considerado a capital da rapadura. Porque tem uma produção boa de cana mesmo aqui, né? A gente tá nesse engenho aqui, perto desse prédio que tá construído aqui. Deve ser a sede, tem muitas canas plantadas aqui. Então, eles aproveitam bastante também pra plantar de cana. Mas parece que teve também café. Então, é isso, né? Dessas cidades que são também mais friazinhas, né? O café gosta disso, né? A gente conheceu também no Ceará. A gente foi pra Guaramiranga. Guaramiranga, no Ceará. Ai, que lindo, lindo, lindo. Até lembrou, assim. É, lembro. Agora, Guaramiranga, eu acho que tá um pouco mais preservado. Tem um clima, acho que o turismo chegou um pouco mais, com mais força. Aqui, a gente achou que a cidade, ela é muito fofa. As pessoas são muito acolhedoras. Mas a cidade tá um pouco crescendo sem muito cuidado, assim, né? Eu vejo como se estivesse, assim, numa transição mesmo. Eles sabem a importância histórica e turística. Então, acho que tem aí alguns investimentos, assim, de restaurar os prédios, né? Tem umas casas muito lindas. A arquitetura é muito legal aqui. Então, dá valor mesmo pra essa parte histórica, assim. É, se eles valorizarem mais isso, esse lugar, ele vai receber mais gente, assim. Vai ser um pouco mais legal aí. Mas tem uma coisa que a gente observou. A gente tá numa pousada que fica nesse vale, na Baixada do Vale, onde corre um riachozinho. Um riacho super gostoso, né? E aí, a pousada tá dos dois lados desse riacho. E aí, o que que tá rolando? Quando as pessoas estão construindo desordenadamente, assim, desrespeitando a sacralidade do meio ambiente, da natureza, e tá poluindo esse riacho. Então, tá começando, assim, o cheiro já não é o mesmo. A gente percebe que a água já não é uma água cristalina. Porque logo acima tem um lava-rápido que lava os carros ali, despeja toda a água. Despeja todo esse sabão. As outras casas que vão sendo construídas em torno, também, acaba poluindo, né? O riachozinho que cruza toda essa pousada. E, obviamente, não só a pousada, mas, assim, esse santuário mesmo, né? Que é a natureza. Então, é muito doido isso, quando o poder público também não... Não dá atenção. Não regulamenta, né? Não observa, assim, os lugares que, de fato, são autorizados a construir, né? Tem algumas cidades que a gente tem conhecido nesse Brasilzão aí, no interior do Brasil, que tem uma política que preserva mais, né? E isso tem valores. Guararema, por exemplo, de São Paulo, perto de São Paulo ali, é uma cidade que tem observado bastante isso, e outras, né? Tá com uma política de... política urbana, né? De organização. É, de não crescer desordenadamente. A gente tá percebendo que aqui tem um risco da cidade crescer desordenadamente e acabar destruindo o que ela tem de mais rico, né? É, de mais lindo, porque realmente é muito... Essas casas mais antigas, eles estão restaurando, e aí eles fazem coloridinhas as casas, né? Com uma composição de cores muito lindas, assim, bem vivas. O teatro tá muito bonito. O Cine Teatro Guarani, né? Que também é de 1922. É o mesmo período ali, um pouco depois, né? Talvez foi construído depois do Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo, né? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é de 1909, de São Paulo é um pouquinho depois, e aqui é de 1922. Então, você vê, o início do século passado, há 100 anos atrás, o Brasil tava muito com essa cultura da construção dos grandes edifícios de atrás. Nossa, são lindos! O Teatro José de Alencar também em Fortaleza, é um pouquinho anterior até nessa época, mas na virada desse século, né? Que é esse apogeu do Brasil, do café, das grandes exportações, e a gente vê essa arquitetura correspondendo a isso também. E 1922 é a Semana de Arte Moderna. Pois é, pois é, que estreou lá no Teatro Municipal de São Paulo, né? Chegamos aqui em Triunfo. Chegamos em Triunfo! E aqui é o Cine Teatro Guarani, 1922. Interessante, né? Que é no período da Semana de Arte Moderna, quando a República se afirmava aí, né? Como um lugar de poder mesmo, através da arte, da cultura, da arquitetura. Olha que lindo esse prédio. Olha que arquitetura linda, né? E ele fica de frente para esse lago, nosso irmão. Olha só que coisa linda. Uhul, Triunfo! Interessante, né? Esse lugar do sagrado também, né, Ju? De delimitar esse espaço. Olha só que lugar lindo, esse ponto da cidade, né? E aí a arte bem de frente ao símbolo da natureza, né? Essa lagoa dialogando com o símbolo da cultura ali, né? A cultura e a natureza em harmonia aí. Nesse movimento. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tchau, tchau. Mas essa relação com o espaço é interessante a gente observar que quando a gente tem uma relação sagrada com o espaço e com o tempo a gente vai percebendo que a natureza ela é a grande manifestadora mesmo do divino Então quando a gente desrespeita a natureza quando a gente fere a natureza jogando lixo, poluindo a água do riacho que está passando isso, no meu entendimento, acho que o do Dayu também a gente está ferindo esse sagrado Então o sagrado não é só esse mosaico maravilhoso que fizeram aqui para São Pedro que tem um aspecto mais religioso mas esse sagrado mesmo de todas as coisas do espaço, desse tempo e a gente vem para cá e a gente percebe muitos lugares tem essa energia que a gente chega e sente um outro tempo e quando tem esse registro da arquitetura que aí ela traz realmente um outro tempo muito visível a gente consegue passear pelos diferentes tempos num mesmo espaço então é isso quando a gente consegue desenvolver essa percepção de que os espaços e os tempos são muitos múltiplos e com muitas camadas sobrepostas a gente vai sacando o sagrado das coisas E tem outra coisa que a gente queria falar que é sobre a montanha mesmo porque a gente subiu então a gente estava lá no Crato Ceará e lá no Crato, apesar de a gente estar perto da montanha é uma cidade que ela fica para baixo ela é cratera como uma cratera tem a chapada do Araripe e o Crato está ali na beirada dessa chapada então tem uma coisa assim de ser para baixo e ela tem uma outra energia então a gente saiu de lá e veio para um lugar que é a mil metros de altitude então quando a gente chega num lugar assim a gente sente imediatamente o ar de uma outra forma ali na chapada do Araripe a gente já sente um vento uma ventania que só acontece ali onde a gente mora naquela parte os deuses dos ventos estão presentes e aí então quando a gente vem para cá a gente sente um geladinho e a gente está em Pernambuco então é nordeste do Brasil e a gente sente um frescor que é um frescor similar a São Paulo Petrópolis Guaramiranga mesmo Guaramiranga que também é um Ceará e também está a uma altitude é mil metros também é mil metros também então é igual então quando a gente sente a gente sente esse lugar essa diferença climática e o simbolismo da montanha é muito interessante no Baralho Cigano tem uma carta que é a carta da montanha a carta da montanha ela significa que você tem um objetivo o objetivo é chegar no topo da montanha e não importa quais os desafios pelos quais você vai passar você tem um objetivo o objetivo é o topo da montanha e quando você chega no topo da montanha contemple sabe? perceba e antes também durante o percurso apesar dos desafios apesar de ser íngreme de você tropeçar de você precisar sentar para descansar você persiste então tem um lugar da persistência da caminhada que é a subida e da contemplação desse caminhar do processo de você ir se desenvolvendo durante o processo e quando você chega lá em cima você também aproveita desculpa eu estou aqui 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 é o caminhar se faz caminhando né Ju? é essa coisa é taoísta também que é o processo o processo ele não é só o último a montanha você tem toda a trilha para chegar até o topo desfrute com o tempo e você chegar nesses lugares e poder sentir a natureza nesses lugares sabe? é como se você concentrasse no tempo e no espaço aquela sensação é como se você realizasse os seus objetivos ali sabe? então ao chegar em um topo de montanha num lugar como esse relembrar os seus sonhos seus objetivos seus desejos é uma é uma percepção é um lugar assim de conexão é um rito é um ritual né? essa contemplação assim Capricórnio tem muito isso né? jogar ali no topo da montanha e ver o horizonte assim longe né? alto do alto assim então é isso a gente queria dar um esse essa brincadinha assim né? do sagrado das coisas aqui na nossa percepção nessa viagem que a gente tá fazendo comentem digam o que acham botem o sininho deem o like comentem enfim já falei comentem comentem então duas vezes ou mais ou mais e um super beijo 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 e não dá pra ver nada entendeu? né gente olha que coisa foda só ouvir gente só ouvir aí então quer dizer assim em algum momento a gente vai parar pra fazer um take bonito na estrada na estrada não rola agora que eu acho que eu ia ficar meio cagada só a estrada que eu ia ficar mais que eu ia ficar 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 Tchau.